Beleza, você tinha lá mais ou menos uns 11 anos, você decidiu, de acordo com a influência da sua mãe, estudar para o concurso do Colégio Militar. Mas o que você acha, pensando em retrospectiva, por que você tomou essa decisão? Porque, assim, o pai falar para o filho, o filho pode simplesmente cagar para o pai, falar, ah, não quero, e fazer outra coisa. Por que você acha que você tomou essa decisão de estudar tão nova, com 11 anos? Eu tive exemplos desses no cursinho, de pessoas que foram para o cursinho exatamente porque o pai mandou e lá não dava o melhor de si. Eu acho que eu decidi tomar o melhor de mim porque eu comecei a ver o esforço dos meus pais para me darem aquilo. Então, é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, assim, que às vezes não é tão saudável, mas se você carregar aquele esforço, tipo, minha mãe está trabalhando, minha mãe está ali batalhando para me dar esse cursinho, eu não vou jogar esse dinheiro fora. Então, eu acho que o meu primeiro ímpeto foi isso, de valorizar a oportunidade que o meu mãe estava me dando porque eu sabia que não era fácil para eles pagarem aquilo. Eu acho que ali foi o meu principal motivo, assim, a minha principal motivação mesmo. E depois eu fui pesquisando, falando com outras pessoas que estavam lá dentro e eu comecei, ah, aquela farda é bonita, vou querer usar, vou querer investir. Eu acho que foi assim que eu fui conquistando os ímpetos, mas o primeiro foi mesmo de ter um ensino melhor. Eu acho que é um ensino melhor. Tchau, tchau.